Muito bem, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindo apartamento, todo reformado, tudo absolutamente novo, de duas suítes a uma quadra da praia de Ipanema, no posto 10, o quadrilátero mais cobiçado de todo o bairro. Estamos na Rua Pisconde de Pirajá, entre as ruas Aníbal de Mendonça e Garcia Dávila. Facílimo acesso às estações do metrô e praça Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alá também. Daqui você vai caminhando para o Shopping Leblon, a uma quadra da praia, exatamente em frente ao posto 10. Isso é uma maravilha! Aqui passou-se o trator, somente dois itens foram poupados, aliás, genialmente poupados, que foi esse piso intacto, que o sintético está novíssimo. E aqui na cozinha, o piso em azulejo e sextavados, originais da época, que fizeram um contraste maravilhoso aqui com o moderno. É um apartamento de duas suítes, conforme eu comentei, são dois banheiros, vaga na garagem. E vamos lá! Salão faz dois ótimos ambientes, aqui nós temos pré-disposição para TV na parede, temos dois ventiladores de teto, aliás, o pé direito do apartamento impressionantemente alto. Eventualmente, no futuro, querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura maravilhosa. Todas as esquadrias foram trocadas. Aqui, além de abrir no centro, com as folhas de correr, você tem basculantes em cima e embaixo. Deixa eu mostrar o visual, estamos quase na esquina da rua Aníbal de Mendonça, então você vê lá o fundo, o maciço da Tijuca, as antenas do Sumaré. Desceu, tem absolutamente tudo à mão, farto comércio, condução, serviços. São apenas quatro apartamentos por andar, porteiro 24 horas. Já já eu mostro o melhor para vocês. Então, é esse belíssimo salão em dois ambientes. Aqui temos a porta de acesso. A cozinha está super planejada de ótimos, novíssimos armários, tudo zero quilômetro. Deixa eu mostrar aqui as portas com amortecimento. Temos uma bela bancada do lado de cá, em granito, com molhado separado do seco. Temos essa linda torneira articulada. Nunca lembro o nome dela, quem souber e puder me ajudar, por favor. Já me ajudaram umas dez vezes e eu não consegui gravar. Ela tem filtro. Ela, além de ser articulada, é quente e fria, com registro monocomando. Iluminação especial de bancada, que temos esse padrão Subway Tiles do revestimento. Nesses tons azul e branco, ficou muito bonito. Aqui nós temos um escorredor, nicho para micro-ondas, bastante tomada. Do lado de cá, nós temos a bancada em granito, com cooktop instalado. Deixa eu mostrar aqui para vocês os armários, novíssimos. As gavetas com os separadores. É um apartamento que te permite entrar e morar. Aqui você tem pré-disposição para o forno. Já tem a passagem de gás ali. É só abrir o lugar aqui dele, instalar o seu forno, embutir. E do lado de cá, pré-disposição para lava-louças. Olha só que maravilha. Muita janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Aliás, abrir o lado de cá, abrir o lado de lá. Ventilação de bater porta. Valorizo muito isso no alto verão. Faz toda a diferença. Área de serviço, espaço para máquina grande. Tanque em louça, aquecedor enorme. Maior do que precisaria para um apartamento desse porte. Mas é uma maravilha. Não vai faltar água quente nunca. Temos, inclusive, um pressurizador para garantir a melhor pressão. Quadro de luz novíssimo, muito bem organizado. Nada de susto com eletricidade. Aqui é um prisma muito claro, muito ventilado. Dá para pôr um secador bem grande nessa configuração. Quem estiver na sala, não vê a sua roupa pendurada. Muito bem. E é um apartamento de duas suítes. Deixa eu mostrar aqui a primeira suíte para vocês. Tem um hallzinho de entrada, que dá um pouco mais de privacidade para o casal ou para quem for utilizá-la. Nós temos um nicho esculpido na parede. Muito legal, com a moderna marcenaria planejada. Muito legal para decorar. Temos o ar split já instalado. Ventilador de teto. Pré-disposição para TV na parede. Gosto muito desse tipo de janela, né? O mesmo padrão de janela lá do salão. Chama de janelão panorâmico, quando vai praticamente do chão ao teto. De qualquer lugar do quarto. Você está deitado na cama. Está curtindo o visual, né? Não precisa chegar até a janela para ver a vista. O apartamento já está todo pintado, sintecado. É realmente trazer a sua mudança, colocar a cortina e ser feliz. Temos aqui o banheiro da primeira suíte. Super espaçoso. Ele tem uma bela marcenaria planejada, com tampo e vidro temperado. A cuba sobreposta em louça. Água quente na pia, registro no monocomando. Armário sobre a bancada, com as gavetas. Atrás dos espelhos são armários. Vou aproveitar para dar um oi aqui para vocês. Restante do banheiro, todo tinta de parede. Muito fácil fazer a sua bossa. Aqui no piso e revestimento temos esse porcelanato lindo. Em placas largas, marmorizado. Nixo para produtos de banho, inando a glass. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. Acho genial quando eu encontro. Os misturadores estão do lado de cá. O chuveiro do lado de lá. Então você já entra na temperatura ideal. Não fica tomando banho de água quente, de água fria à toa. Vaz com a caixa acoplada. Doxia higiênica. Temos um exaustor. Projeto de iluminação aqui também. Muito bem. Originalmente esse apartamento seria um apartamento de um quarto, de 60 metros quadrados. Um generoso apartamento de um quarto. Com essa fantástica dependência de serviço reversível. Que inclusive já está revertida. Aqui você põe uma cama de casal. Já vai sobrar espaço para uma mesinha de cabeceira. Naturalmente nessa configuração ela vai precisar ficar encostada na parede. Mas nada que você não possa pôr uma mesinha de cabeceira. Aqui você consegue colocar duas camas de solteiro. Ou eventualmente até uma cama de casal. Você tem um ar split para atender, ventilador de teto, pré-disposição para a TV na parede. Aqui você tem a porta de correr. Muito bom para facilitar. A ventilação é indireta para a sua lavanderia. Que por sua vez dá para aquele prisma super claro, ventilado. Corre um ar maravilhoso. E no outro ângulo aqui o piso de água. Acompanha, né? Projetinho de iluminação aqui também. E o banheiro de serviço. Maior que de muita suíte de apartamento novo por aí. Tem a bancarina Nogles com a curva sobreposta. Água quente na pia. Registro no monocomando. O vaso. E o boxe nesse revestimento muito bonito. Nixo para produtos de banho. Lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço. E aqui teve o capricho do projeto de iluminação também. E a exaustão. Muito bem. Vamos dar uma voltinha pelo prédio. Vou mostrar o padrão da portaria. Conforme eu comentei, são apenas quatro apartamentos por andar. Temos dois elevadores. O social, o de serviço. Acesso à escada com porta corta fogo. Ali nós temos o elevador de serviço. E aqui nós temos o social. E o elevador social. Muito bonito. Completamente modernizado. Piso em granito. Todo revestido em aço escovado. Detalhes espelhados ali também. O espelhão. Maquinário, botoeira e visor modernizados. Câmera de segurança. Muito bem iluminado. Ventilado. Aproveitar para mostrar o elevador de serviço aqui para vocês. Ele está acarpetado. Revestido em fórmica. Temos aqui a botoeira. Câmera de segurança. O prédio possui uma área de uso comum. Faz às vezes de playground. É uma área que está sem uso. Mas eventualmente no futuro pode passar por uma reforma. E com isso, aumentar a valorização do seu imóvel. O prédio tem uma charmosíssima portaria. 24 horas. Cheio de detalhes em mármore e marcenaria. Temos o primeiro nível. E aqui é que chegamos ao segundo nível. Onde ficou o posto dos porteiros. E o acesso ao elevador social. Vou mostrar a garagem aqui para vocês. Todas as unidades têm direito a uma vaga. A vaga é na convenção do condomínio. E ela é opcional. Se você não for utilizar a vaga. Você tem uma redução de R$200, aproximadamente. Na sua cota condominial. Temos o acesso à garagem aqui. Super confortável. Nada de rampa. Todas as vagas cobertas. E lembrando pessoal. Que até o momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. Acessando a descrição. Há todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de condomínio. IPTU. Metragem. Garagem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema. Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. E inscrever-se no canal. Para receber outros vídeos de imóveis. Assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook. Instagram. TikTok. Não. Deixe de assistir aos outros vídeos. De visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo. Tchau. 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 Tchau.